Bom dia a todos e a todos. Eu quero declarar aberta a reunião de número 873 de 1º de agosto de 2019, desejando a todos um excelente retorno de recesso que nós não tivemos. Pergunto se algum conselheiro tem algum item extra-pauta. Algum item extra-pauta? E não havendo, proponho a aprovação da ata da reunião de número 872 de 11 de julho de 2019. E já de forma a adiantar os trabalhos, eu pergunto quais são os destaques de cada conselheiro, mas começo informando que todos os itens da minha pauta são por ordem destaques automáticos em razão de solicitação de pedido de vistas. E desde já destaco o item 1.1 para fins de prorrogação de vistas para o prazo de 120 dias, se todos estiverem de acordo. Na ordem, conselheiro Emmanuel Campello, em seguida conselheiro Aníbal Diniz, na sequência conselheiro Vicente Aquino e por fim, conselheiro Moisés Moreira. Senhor presidente, senhores conselheiros, da minha pauta, senhor presidente, eu destaco os itens 2.19, que é uma prorrogação de vistas por 120 dias, 2.20, também uma prorrogação de vistas por 120 dias e, bom, só esses dois, senhor presidente. Ah, perdão, perdão, senhor presidente, também o 2.21, que é uma vista que eu estou trazendo. Obrigado, conselheiro Manuel. Conselheiro Aníbal. Bom dia, senhor presidente, senhores conselheiros, senhor ouvidor, senhor procurador e bom dia a todos que nos acompanham no auditório e também pela internet. Gostaria de destacar, para retirar de pauta, os itens 3.9, 3.10 e 3.13. São apenas esses itens. Obrigado, muito obrigado, conselheiro Aníbal. Conselheiro Vicente. Senhor presidente, bom dia, bom dia a todos. Senhor presidente, eu destaque, tenho os destaques da minha pauta, os itens 4.4 e 4.5, para solicitar a retirada de pauta. O item 4.8, para solicitar a prorrogação do prazo de vistas por mais 120 dias. E, finalmente, o item 4.9, para solicitar a conversão da deliberação em diligência. São somente esses em relação ao meu destaque. Já adianto que destaque dos demais conselheiros, não tenho nenhum destaque. Bom dia a todos. Eu destaco o item 5.1, para retirada de pauta. E o item 5.7, que eu farei uma apresentação. E o 5.9, colocação de vistas pelo prazo de 120 dias. Muito grato. Na mesma ordem, solicito ou pergunto aos conselheiros se há destaques da pauta de outro conselheiro. A exceção do conselheiro Vicente, que já adiantou. De minha parte, eu solicito o destaque do item 4.3, da pauta do conselheiro Vicente Aquino. Conselheiro Emanuel. Senhor presidente, da pauta de outros conselheiros, eu destacaria apenas o item 5.5, da pauta do conselheiro Moisés Moreira. Conselheiro Aníbal. Destaque. Conselheiro Moisés. Eu destaco o item 3.11, da pauta do conselheiro Aníbal. Informo, então, que a secretária do conselho diretor, a doutora Letícia, anunciará os itens aprovados por unanimidade. Itens aprovados por unanimidade. Pauta do conselheiro Leonardo. Item 1.1. Pauta do conselheiro Emanuel Campelo. Item 2.1 a item 2.20. Pauta do conselheiro Aníbal Diniz. Item 3.1 a item 3.8. Item 3.12. Item 3.14 a item 3.19. Pauta do conselheiro Vicente de Aquino. Item 4.1 e 4.2. Item 4.6 a 4.8. Pauta do conselheiro Moisés Moreira. Item 5.2 a 5.4. Item 5.6. Item 5.8. Item 5.9. Então, solicito o anúncio da doutora Letícia, dos itens que compõem a minha pauta, e solicitaria ao colegiado que a conselheira, a doutora Letícia, fizesse o anúncio conjunto dos itens 1.2 e 1.3, e de igual modo que eu pudesse apresentar o meu voto de forma conjunta, uma vez que há identidade de objeto, identidade de partes e identidade, de igual modo, de natureza processual, razão pela qual, para fins de celeridade da nossa reunião, gostaria de apresentar meu voto de forma conjunta, se todos estiverem de acordo. Não havendo óbvio, se é isso, doutora Letícia. Item 1.2. Processo nº 53.500. 0279.29.2010. Interessado, Telefônica Brasil S.A., recurso interposto contra a decisão da Superintendência de Controle de Obrigações, consubstanciada no despacho decisório nº 5.334, de 2015, que indeferiu as solicitações de anuência prévia para desvinculação de bens reversíveis. Item 1.3. Processo nº 53.500.013.661.2011. Telefônica Brasil S.A. Interessada, recurso interposto contra a decisão da Superintendência de Controle de Obrigações, consubstanciada no despacho nº 6.176, de 2015, relativa à solicitação de anuência prévia para desvinculação de bens reversíveis. Ambos os processos estão em pedido de vista. Conselheiro relator de ambos, Conselheiro Aníbal Diniz. Ambos os processos foram pautados na reunião nº 870, na qual foi concedida vista dos processos ao presidente Leonardo de Moraes. Obrigado, doutora Letícia. Pois bem, procederei a uma breve síntese, a leitura de uma breve síntese aqui do que trata esses dois itens, até mesmo porque já foram devidamente relatados, e muito bem relatados, pelo Conselheiro Aníbal Diniz, relator da matéria. A relatoria dos itens, como disse, foi realizada pelo Conselheiro Aníbal Diniz na reunião de nº 870, de 23 de maio de 2019, oportunidade em que solicitei vista dos autos. Na sequência, formulei e consulta à Procuradoria Federal Especializada a respeito da aplicação do artigo 17 do Regulamento de Controle de Bens Reversíveis, aprovado pela Resolução de nº 447, de 2006. Ou seja, solicitei aqui à Procuradoria interpretação em relação ao alcance desse artigo e sobre uma interpretação restritiva ou sistemática do artigo, considerando a regulamentação da agência. E registro que minhas considerações se encontram lançadas em votos escritos que já foram juntados aos atos distribuídos aos gabinetes, nos quais reitero meu posicionamento acerca do Instituto da Reversibilidade como garantidor da continuidade da prestação do STFC serviço concedido. E aqui, apenas para fins de registro, conselheiro Vicente e conselheiro Moisés, porque não me recordo de ter manifestado o meu entendimento sobre isso na presença de vossas excelências, mas, apenas para dizer que é preciso ter em mente, e é isso que coloquei no meu voto, sobre as diferenças da concessão do setor em telecomunicações vis-à-vis a outros setores de infraestrutura regulada. E, para isso, muitas vezes é importante resgatar o contexto histórico da desestatização quando a telefonia fixa era ainda um bem de luxo com alta demanda reprimida. E a universalização daquele bem ou desse bem era um dos grandes pilares daquele processo de desestatização. E aqui é sempre importante ter em mente que concessão e privatização nunca foram sinônimos. Porque, até 1998, a telefonia fixa era apreciada por empresas privadas, seja municipais, estaduais, privadas, públicas, municipais, estaduais e mistas, como aquelas integrantes do então sistema Telebrás, uma empresa, uma sociedade de economia mista. E os bens dessas últimas empresas, das integrantes do sistema Telebrás, eles nunca foram bens públicos da União, mas bens de titularidade privada. A União detinha apenas, e é muito importante colocar isso, parte do capital da holding do grupo Telebrás, para ser preciso, um pouco mais de 19%, o que, aliás, garantia o controle acionário daquela sociedade de economia mista. Então, e foi essa participação o objeto daquele processo de desestatização. Ou seja, o que eu quero dizer é que houve uma transferência do controle acionário e não uma transferência de titularidade de bens, como ocorre em outros setores de infraestrutura tradicionalmente regulados, como, por exemplo, o setor de rodovias, uma estrada e etc. E as proponentes vencedoras assumiram o quê? Porque assumiram contratos de concessão, que, aliás, já se encontravam firmados. E a concessão de quê? Foi a concessão para a exploração de um bem? Não, não foi isso. Nunca se tratou disso. Cuidou-se de um contrato para exploração de um serviço, com obrigações, inclusive, de universalização. Portanto, nunca houve aqui uma privatização de um bem. Havia uma lista de bens reversíveis, listados naquele processo? Não. Tanto assim, que empresas totalmente privadas, como a Algar Telecom, e veja aqui representantes dela, a então CTPC, foram igualmente signatárias do contrato de concessão. Portanto, a gente jamais esteve a falar aqui de um contrato de concessão para a exploração de um bem, mas sim de um serviço. Lógico, porque o objeto material da cláusula 1.1 do contrato de concessão é o quê? Lá diz, o objeto do presente contrato é a exploração do serviço de telefone fixo como tado, prestado em regime público. Esse é o objeto material do contrato de concessão. Essas são as grandes linhas do meu pensamento, que já coloquei aqui em outros processos, e que reitero nessa oportunidade. E, por dever de ofício, compartilho com vossas exigências para que meu conhecimento seja de conhecimento de todo o colegiado. Voltando aqui, então, ao meu voto, ao sumário dos meus votos, volto à leitura. No mais, alinho-me ao opinativo contido no parecer 479 da adulta procuradoria, que se amolda ao entendimento do eminente relator, razão pela qual, em ambos os itens, acompanham a proposta de conhecimento e provimento parcial dos recursos administrativos. É como considero matéria em debate. Senhor presidente, eu acho que nós dois já fizemos longas considerações sobre esse tema, em momentos pretéritos. Então, para não alongar o debate, nem alongar a deliberação, em respeito ao nosso colega Vicente Aquino, eu apenas vou me limitar a acompanhar o voto do relator com os acréscimos trazidos para vossa excelência. Senhor presidente, de mais pares, eu gostaria de também me acostar ao voto do eminente relator com os acréscimos de vossa excelência, sem tecer comentários, pela precisão de que foi posto, pelo brilhantismo, pelas colocações, não haveria de fazer um a único reparo, ao contrário, louvar. Mas não posso deixar de fazer um pequeníssimo registro no ponto que vossa excelência coloca, e para mim está em perfeita e absoluta sintonia com o que vossa excelência acaba de colocar, que é quando penso de forma absolutamente convergente no que diz respeito que nós possamos fazer distinção sempre quando se tratar de concessão a serviços de infraestrutura comum, aliás, concessão de infraestrutura comum, e diferentemente não se pode tratar da mesma forma esse tipo de infraestrutura com serviços de outra ordem, e notadamente serviços de telecomunicação. Então, quero dizer que sempre que eu puder ressaltar essa distinção, para que ela ecoe sempre nos nossos ouvidos, para que a gente não possa tratar situações desiguais como se fossem situações iguais. Então, essa distinção que vossa excelência faz é a distinção que é caríssima para mim, e eu tenho convergência, conselheiro Aníbal, com o pensamento que o presidente traz, e quero apenas recuar ele nesse momento, sem contestar em absoluto o voto, muito pelo contrário, cumprimentando o eminente relator, cumprimentando os acréscimos de vossa excelência, e apenas deixando latente o eco dessa distinção, para que a gente nunca possa tratar situações desiguais de forma igual. Cumprimento de vossa excelência, e acompanho o relator com os acréscimos de vossa excelência faz. Obrigado, conselheiro. Sente, conselheiro Moisés. Da minha parte, também não há contestação, portanto, eu acompanho aqui o voto do relator com os acréscimos do presidente, do conselheiro Vistante. Então, em ambas as promulgações, já para o item 1.2 e 1.3, vale, conhece e dá parcial provimento aos recursos administrativos, nos termos de análise do relator, e com as considerações apresentadas no voto de vista, apresentado pelo presidente. Doutora Letícia. Só mesmo para cumprimentá-lo pela precisão da sua análise, nos acompanhando, e para dizer que essa é uma decisão que faz história aqui na Anatel, é uma decisão paradigmática, e eu tenho a agradecer, vossa excelência, pela grandiosidade no sentido de acompanhar o voto e trazer os argumentos convincentes que vossa excelência trouxe em seu voto para a gente ter essa deliberação em unanimidade. Então, muito obrigado, e acho que é melhor para o setor de telecomunicações essa decisão que estamos tomando hoje. O consenso nos admoesta a seguir o nosso decano, conselheiro Aníbal. Pauta do presidente Leonardo de Moraes. Item 1.4. Processo nº 53500-019-042-2015, interessado ao GAR Telecom S.A. Proposta de celebração de termo de ajustamento de conduta relativa aos temas direito e garantia dos usuários, fiscalização e interrupções e dos respectivos compromissos adicionais. Processo em pedido de vista, conselheiro relator Aníbal Diniz. Pautado na reunião nº 867, na qual foi concedida vista ao presidente Leonardo de Moraes. Grato, doutora Letícia. Senhores, esse tema cuida do TAC, o termo conhecido como termo de ajustamento de conduta notamente da ALGAR CTBC. e antes de passar propriamente aos termos do instrumento em particular e do que ele alcança, seria importante de bom tom dizer que a Anatel e o Conselho Diretor e toda a instituição, não de hoje há muito, fez um esforço para fazer valer esse instrumento. E eu poderia citar muitos ex-conselheiros que participaram desse esforço, mas poderia cometer uma injustiça, caso me ouvidasse, de citar um ou outro. Houve, até num passado recente, bastante polêmica em relação à utilização desse instrumento, que julgo que a Anatel jamais poderia se abster ou abdicar de utilizá-lo. E é preciso reconhecer que a tradicional regulação aplicada, conhecida como comando e controle, onde eu estabeleço uma meta de qualidade, por exemplo, ou de universalização, ou de direitos dos usuários, e muitas vezes promovo a fiscalização, constato que, após o devido processo legal, com o contraditório, no âmbito do pado, que de fato ocorreu a infração, então há o trânsito em julgado, e depois há, na grande parte dos casos, está aqui o nosso doutor júris consulta, doutor Firmeza, para confirmar, uma judicialização desses processos. E fato, que isso não traz um ganho para a sociedade, porque há uma litigância enorme, então é preciso reformular, repensar a maneira como nós efetivamente nos orientamos em termos de regulação. Uma regulação menos baseada em comando e controle, mas baseada, sobretudo, em uma autorregulação que não significa ausência de regulação, ou numa regulação responsiva, melhor dizendo, também, onde nós consigamos regular mais com incentivos e menos com aspecto punitivo, porque não apenas por, não puramente por abdicar da sanção, mas porque jamais poderíamos fazê-lo, mas por entender que muitas vezes regular mediante incentivos é um meio mais adequado. Mas, além disso, há outros instrumentos que nós não podemos abdicar, entre os quais, os TACs. E, para além dos TACs também, obrigações de fazer, por exemplo, que se diferencie do TAC, porque, no âmbito do TAC, é uma negociação. E o TAC, nos termos do que foi muito bem colocado pelo ministro Bruno Dantas, o TAC é um instrumento que pode revelar e deve revelar que é plenamente possível que ocorra a coexistência entre interesses público e privado, não só possível como desejável. E faço esse breve intróito com o fulcro de dizer que a agência pode, sim, e deve aprimorar o seu regulamento, mas não deve, jamais, ainda que tenha sido conturbado a discussão de outros TACs, e nenhum de nós, só venhando apenas o Conselho Araníbal, estava já compondo o Conselho Diretor, mas isso é um esforço coletivo do Conselho Diretor, compreendido de forma atemporal e não apenas na sua composição atual. Pois bem, do que se trata esse termo de ajustamento de conduta, em particular, o TAC da Algar? Os principais temas a saber, direito e garantia dos usuários, conhecido como DGU, licenciamento e interrupção. Para que haja uma compreensão daqueles que nos acompanham, considerando o valor estimado das multas que não tiveram, por que valor estimado? porque não houve ainda aplicação de sanção em qualquer instância da agência. Considerando também o valor aplicado e atualizando o valor aplicado, hoje o valor de referência do TAC que nós discutimos é da ordem de 86,7 milhões, aproximadamente. agora é importante esclarecer que esses valores referentes às multas são sempre passíveis de correção em conformidade com a regulamentação aplicável. porque, embora, muito embora a regulamentação mereça sempre aprimoramentos, é importante dizer que o Conselho Diretor, quando aprovou o regulamento do TAC, teve o devido cuidado de considerar que processos estavam em diferentes instâncias, precisavam nos garantir a celeridade do processo, mas teríamos que corrigir esses valores e há descontos conforme no regulamento, um regulamento bastante detalhado, criterioso, sobre como se dá esses valores de referência de acordo com o estágio processual de cada processo. Bom, em seguida, já falando dos compromissos de ajustamento de conduta, e eu começo com os compromissos de ajustamento de conduta, porque o CERN, o COR, de um TAC, é a cessação da conduta infrativa. É disso que se trata. Ocorre que, para além disso, muito bem fez o colegiado, a instituição, que para além da correção da conduta infrativa, deveria também termos compromissos adicionais. Agora, esses compromissos adicionais, que por dizer assim seriam a cereja do bolo, ganharam muito mais destaque e com muito mais polêmica nos TACs anteriores, do que a própria cessação da conduta infrativa, que é, volto a dizer, o aspecto nodal de um TAC. E por isso, volto, reitero, começo com uma breve exposição, muito embora já tenha sido muito bem realizada pelo conselheiro relator, mas dado o estágio temporal, seria de bom tom aqui retomar. Então, no que tange a infrações relacionadas de licenciamento, cuida-se de licenciar 100% das estações da planta do STFC, do SMP e do SM em até 24 meses. No que tange as infrações concernentes à interrupção, ajustes de conduta se referem à disponibilidade mínima de 99,7% para o STFC, o ressarcimento em até 30 meses de todos os usuários que foram atingidos por eventual interrupção nesses processos que já foram apurados e que não houve o devido ressarcimento, a comunicação prévia das interrupções do STFC e ANATEL conforme disposto no seu regulamento aos usuários e às demais operadoras como preceitua a regulamentação aplicável e a automatização por meio do sistema integrado de ressarcimento de interrupções de forma que isso ocorra de maneira mais fluida e por fim também o ressarcimento dos usuários por cobranças indevidas já no que tange aos projetos estruturantes sobre direito e garantia dos usuários uma das questões importantes é a implementação de novas funcionalidades que podem ser por aplicativo como por exemplo técnico virtual recarga programada agendamento cancelamento essas soluções via inclusive aplicativos são plenamente possíveis de ser interessadas de ser efetivamente interessadas e para além disso aliás nós temos cobrado do mercado como um todo a disponibilização desse tipo de funcionalidade para os consumidores e tais ferramentas para muito além de proporcionar apenas upgrades de planos por exemplo precisam também contemplar mecanismos de downgrade de planos e de cancelamento de planos ou seja o usuário precisa ter facilidade em gerir o seu plano contratado não apenas para fazer um upgrade mas também para fazer downgrade e para fazer cancelamento é importante que o mercado amadureça nesse sentido é importante que essas soluções na minha visão venham do mercado porque caso não venham no mercado voltamos a tradicional regulação onde a Anatel o agente regulador tem que apresentar soluções para isso inclusive a forma de solução esse aspecto portanto está endereçado no presente TAC além disso ainda no que concerne as garantias dos usuários implementar funcionalidade no sistema Algar CRM ou seja no ato da venda você se identifica o endereço do usuário para a seleção da oferta mais adequada dar ao usuário empoderar ao usuário é nesse sentido que a agência tem se encaminhado nesses últimos tempos além disso a verificação dos dados cadastrais isso é importante para fins de confirmação do CPF e RG e um projeto de governança e auditoria bastante robusto voltado para questões consumiristas que já foi detalhado na relatoria do conselheiro agora partindo já para os compromissos adicionais temos também a implantação da rede 4G em nove municípios com população menor que 30 mil habitantes e depois em seguida nessa apresentação vou falar um pouco da rede como tem o seu deployment da rede da Algar e aqui já clicando no botão tem a relação dos municípios distrito 7 que compõe isso e aqui vale ressaltar que o maior município tem população são o melhor juízo de 17 mil habitantes significa que nós estamos efetivamente olhando para esses municípios de menor porte além disso se podemos voltar nós temos a implantação da rede 4G em 22 distritos não cede em relação muito brevemente àquele outro aquele outro pode voltar por favor aquele outro compromisso a implantação da rede 4G em nove municípios importante dizer que muitos desses municípios como eu disse o maior deles com população de aproximadamente 17 mil habitantes teria na melhor das hipóteses ou melhor dizendo teria seguramente a previsão de tecnologia padrão 3G até o final desse ano por força de edital edital 002 de 2007 quando licitamos então a frequência de 1800 MHz ocorre que com esse TAC esses municípios serão contemplados com tecnologia 4G LTE o que garante um acesso a banda larga móvel com muito mais propriedade com muito mais funcionalidade para os usuários além disso falamos também da implantação da rede 4G em 22 distritos não cede e aqui clicando no botão de animação ali ali do meio tem uma relação se puder passar de todos esses distritos não cede e para todos aqueles que nos acompanham caso tenham interesse nós vamos disponibilizar essa apresentação que sumariza isso além disso como compromisso adicional nós temos também a instalação de 52 herpes em margens de rodovia e aqui é importante dizer conselheiro Moisés conselheiro Vicente conselheiro Emmanuel que não se trata aqui de grandes rodovias como a 060 a 050 melhor dizendo a Belém Brasília a Anhanguera se trata de rodovias de porte muito menor que tem muito menor apelo em termos de cobertura e isso certamente não é acompanhado apenas pela instalação da herbe em si mas também é acompanhado dos enlaces necessários para a conectividade dessas herbes seja por rádio digital de alta capacidade seja por fibra ótica em todos os casos voltando àquele slide a empresa se compromete a instalar cobertura 4G onde a tecnologia não está disponível ou seja estamos falando aqui apenas de 4G e não 3G e a quantidade de municípios e distritos poderá sofrer alterações é bom dizer isso após atualização do valor de referência conforme a regulamentação vigente pois bem próximo slide um pouco aqui como eu disse da área de cobertura da Algar Algar predominantemente presente na região central do Brasil contempla os estados de Goiás Minas Gerais São Paulo e Mato Grosso do Sul salvo melhor juízo exato e a sua operação está presente em 135 municípios em grande parte com população inferior a 10 mil habitantes a maioria dos municípios aproximadamente 100 são atendidos desses 135 com tecnologia apenas 3G e 35 com 4G e 4,5G veja bem então que estamos aqui falando apenas tecnologia 4G em 9 municípios de distrito sede em 22 distritos não sede com tecnologia 4G o que significa frente a esse cenário um avanço significativo em relação a área de abrangência do compromisso adicional em relação a isso eu pude aqui trazer algumas contribuições para ressaltar a importância desse instrumento também no caso concreto a expectativa a partir desses compromissos adicionais é a de cobertura SMP volta a dizer em 4G LTE para 70 mil novos usuários que não disponibilizariam dessa não teriam disponibilidade dessa ou acesso a essa tecnologia não fosse o presente instrumento importante também ressaltar trouxe a baila no bojo do meu voto tendo o IH como referência o grau de desenvolvimento dos municípios que receberão essa infraestrutura é bastante inferior à média nacional e importante também o alinhamento dessa agência com as políticas públicas desenhadas então toda a direção desse TAC vai ao encontro daquilo que preconiza o decreto 9.602 de 2018 de 17 de dezembro de 2018 que prevê aumento de cobertura de arredes de acesso móvel em banda larga priorizando o atendimento de cidades vilas áreas urbanas isoladas aglomerados rurais e rodovias que não possuam essa estrutura bom feito esse análise desse breve panorama outra contribuição do meu voto traz alterações tanto no corpo do TAC quanto no corpo do manual de acompanhamento e fiscalização e esses aprimoramentos estruturais e redacionais nas minutas do MAF e do TAC objetivaram uma maior clareza de como se darão o acompanhamento e a fiscalização desses compromissos assumidos seja ajustamento de condutas seja os compromissos adicionais e foi então atribuído ao termo do TAC toda a parte normativa do acordo enquanto ao MAF foi atribuído a parte procedimental lembrando que o MAF ele é parte integrante do TAC portanto apenas para melhor compreensão de como isso fica ajustado e também uma outra contribuição foi uma alteração do Instituto de Tramitação Prioritária segundo o qual os processos sancionatórios relativos ao TAC terão prioridade na tramitação em todas as instâncias e tudo isso foi feito com o objetivo também de clarecer como estávamos aqui endereçando de forma eficaz e plena as determinações e recomendações do acordo do TCU que não obstante serem tiverem sido ter sido aplicadas para um TAC de outra interessada muitas delas são aplicáveis ao presente caso dito isso considero são as minhas contribuições e lembro que caso o Conselho Diretor delibere por aprovar a futura celebração desse TAC isso será precedido todavia por análise do Tribunal de Contas da União e em seguida todos esses valores deverão ter os ajustes necessários tanto dos valores de referência quanto dos valores para a realização do investimento a depender lógico desse espaço temporal quero aqui de público fazer um agradecimento a minha assessoria em especial a doutora Renata as áreas técnicas e também a interessada a equipe técnica da interessada os seus gestores máximos que contribuíram também para trazer mais elementos que pudessem justificar o impacto econômico social para a sociedade a partir da celebração desse instrumento dito isso passo a promulgação da minha proposta não da promulgação mas da conclusão do meu voto que nesse momento para fins como é um pouco mais extensa eu já passaria ao debate porque as conclusões são consabidas pelo colegiado de modo que os conselheiros também pudessem trazer as suas eventuais considerações ou pedidos de vistas e etc matéria em debate senhor presidente em primeiro lugar eu quero cumprimentá-lo pelas contribuições trazidas que melhoram significativamente o voto que apresentamos em defesa da celebração desse termo de ajustamento de conduta com a empresa com a companhia Algar e gostaria também de reforçar que o TAC é um instrumento que só acontece com o entendimento entre as partes nesse sentido vale a pena a gente reforçar o quanto foi importante o trabalho da área técnica em perfeita interação com a administrada que não só manifestou o interesse por escrito mas manifestou esse interesse de forma presencial estando com a área técnica permanentemente construindo cada passo desses compromissos assumidos então foi um trabalho primoroso da área técnica e depois subiu teve uma interação também muito rica entre os gabinetes e a finalização que o presidente traz nesse seu voto vista traduz de maneira muito eloquente o que foi esse esforço e o termo ele não pode ser assinado se não tiver a plena concordância porque é um instrumento bilateral então nesse caso acho que essa construção foi muito rica muito oportuna e chega no momento pleno de maturidade para a sua aprovação e quero também agradecer o esforço empreendido por todos os gabinetes para essa construção e reforçar o elogio a engenheira Regina Cunha no nosso gabinete que conduziu essa matéria e esteve permanentemente atenta a todas as questões para que a gente estivesse debatendo e chegasse a essa conclusão acho que é uma matéria plenamente madura para deliberação e espero que a gente tenha a unanimidade na reunião de hoje para poder encaminhá-la ao TCU para as apreciações do órgão de fiscalização e controle da União muito obrigado conselheiro Aníbal minhas congratulações novamente reitero ao gabinete a matéria em debate senhor presidente senhores conselheiros eu queria registrar aqui a minha imensa mas imensa mesma alegria em participar dessa sessão de hoje em participar de um julgamento na minha ordem dessa magnitude dessa grandeza e aqui me faz lembrar Aristóteles quando dizia uma frase que eu vou usar as minhas palavras não acho não há literalidade que a forma mais justa mais certa mais correta de fazer justiça é uma composição amigável porque as duas partes são contempladas isso de fazer justiça um taque desse tipo um taque desse Jair um termo de ajustamento de conduta desse Jair não só faz justiça como ela atende reclamos da sociedade necessidades da sociedade eu quero dizer aqui quero registrar que assim um dos momentos mais nobres que eu estou vivendo na agência até agora é esse de participar do momento de aprovação de uma matéria que contempla todos os segmentos que estão envolvidos nela e de forma especial e principal o segmento final disso tudo que é o usuário o cidadão comum o bem comum está contemplado a política pública do governo está contemplada todos os segmentos envolvidos nele está contemplado então seria um registro inicial que eu gostaria de fazer e para mais além como vossa excelência gosta de assim dizer plagiando vossa excelência eu queria cumprimentar os atores dessa matéria queria cumprimentar inicialmente o conselheiro Aníbal que relatou essa matéria que foi com todo o brilhantismo que lhe é peculiar queria cumprimentar a sua equipe de gabinete sua equipe de gabinete que é dedicada se dedicou a isso e um táque dessa 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 natureza não deixa de de buscar tudo que se tem no gabinete esgotar basicamente isso porque o tema é hercúleo é profundo exige impõe dedicação então eu quero cumprimentar a sensibilidade de vossa excelência na condução disso quero dizer que vossa excelência faz história aqui na casa quando quando traz um táque quando eu tenho absoluta certeza que que está com esse aprovado hoje aqui por unanimidade e área técnica da agência que também é é subsidiou vossa excelência e na condução e na nos rumos da aprovação dessa matéria senhor presidente no instante segundo eu queria também cumprimentar vossa excelência vossa excelência fez também tal qual o presidente o relator da matéria vossa excelência pediu vista da matéria imprimiu aí o conhecimento que vossa excelência tem como técnico e o é recebeu os auxílios as sugestões notadamente do meu gabinete eu quero agradecer vossa excelência vossa excelência eu acho que quase se não 100% mas beirou não me recordo bem mas beirou os 100% das sugestões que eu fiz a respeito desse TAC vossa excelência acolheu todos eles o seu gabinete também também me acolheu assim de forma alargada então eu quero também da mesma forma que estendi o brilho da aprovação desse TAC a conselheira eu quero estender a vossa excelência e dizer que isso para mim é um momento caro é um momento ímpar é um momento de saber que aqui os atores desse processo estão contemplados e acompanhar sem restrições nenhum pelo contrário com o louvor que eu puder imprimir a estudo o voto trazido pelo eminente conselheiro Aníbal e com todos os ajustes e a cresce de vossa excelência então recebam aqui o meu abraço de forma afetuosa e cumprimentando e parabenizando por ter trazido matéria de tamanha relevância a aprovação e fico mais feliz ainda quando eu sei que essa matéria vai ser aprovada pelo conselho por unanimidade me parece que é a primeira que vai ter um consenso e isso é um estágio conselheiro Manuel de maturidade que a gente está aprendendo e só se aprende com os erros mesmo só se aprende com os erros com os requívocos então nós estamos maturando nós estamos crescendo nessa matéria e hoje é uma demonstração disso então meu cumprimento aos dois e acompanho o eminente relator com os acréditos de vossa excelência louvando-os Obrigado pelas gentis palavras conselheiro Vicente conselheiro Moisés conselheiro Emanuel Bom, eu tive a oportunidade juntamente com a minha equipe estudar esse processo minuciosamente o que me deixou muito feliz e não posso deixar de parabenizar esse excelente trabalho cumprimentando toda a área técnica envolvida o conselheiro Aníbal com o seu gabinete o presidente também com o seu gabinete e como disse aqui o conselheiro Vicente trata-se de um momento importante e faço votos e continuo aqui torcendo para que esse TAC realmente se concretize pela importância desse instrumento para o setor telecomunicações portanto também já adianto o meu voto que acompanha aqui o relator com os acréscimos do conselheiro Vistante Senhor presidente senhores conselheiros essa é uma matéria extremamente tortuosa para o conselho diretor para a agência porque se trata de um tema de absoluta importância para o setor mas também um tema que já Carlos já trouxe muita polêmica aqui para o conselho diretor eu me recordo eu diria primeiramente infelizmente mas não acho que as experiências só ajudam no nosso crescimento até as experiências mais traumáticas mas felizmente então diria eu estava aqui presente quando da análise do TAC da telefônica e me recordo de forma muito viva o sacrifício pessoal que por uma absoluta deslealdade foi imposto a vossa excelência na apreciação daquele instrumento que vossa excelência numa situação de absoluto sacrifício pessoal eu me recordo que teve que fazer uma análise em 24 horas 48 horas com a sua área técnica era um TAC muito maior do que esse e vossa excelência fez uma análise pediu a marcação diante das circunstâncias de uma reunião extraordinária para nós apreciarmos e mesmo diante dessas circunstâncias de absoluta adversidade vossa excelência ainda assim tentou manter a continuidade das negociações para que todo aquele investimento todos aqueles recursos não fossem perdidos e isso para mim apesar do resultado que fiquei vencido honradamente com vossa excelência na ocasião apesar do resultado eu acho que foi um momento sim de amadurecimento da agência eu acho que naquele momento o TAC aquele TAC sim tinha diversos problemas tanto que vossa excelência voltou pela continuidade da negociação e que esses problemas sem dúvida nenhuma buscaram ser endereçados e adequadamente encaminhados na presente proposta que presidente conselheiro relator Aníbal eu não tenho absolutamente nenhum acréscimo a fazer eu gostaria apenas de relembrar essa situação vossa excelência e o conselheiro relator de forma absolutamente corajosa trazem essa proposta para aprovação reavivam com isso um instrumento em que boa parte da imprensa questionava a sua viabilidade se a agência eventualmente iria um dia trazer uma proposta de TAC depois daquelas já que os dois maiores que tínhamos infelizmente foram arquivados e agora vossa excelência reaviva trazendo essa proposta atendendo absolutamente ao interesse público isso está inquestionável nos compromissos que são assumidos então isso me traz uma absoluta uma absoluta alegria até por ter participado desse passado dessas circunstâncias e absoluto conforto também porque sei que sou relator de um TAC muito maior do que esse então o fato desse TAC ser aprovado já me traz uma situação de maior conforto de saber exatamente quais são as diretrizes que devem ser observadas na sua análise e ainda digo mais a minha ideia apesar dessa situação de conforto mas a minha ideia inicial era já ter trazido algum tempo esse TAC o TAC da TIM que é um pouco maior do que esse não o trouxe senhor presidente aqui faço esclarecimento público porque a própria empresa juntou novos elementos à área técnica no final da semana passada e que impossibilitaram que a área técnica efetivamente terminasse a sua análise para que fosse trazida na data de hoje então é por isso que no processo em questão eu pedi uma prorrogação de apenas 30 dias na expectativa e na confiança de que na próxima reunião do conselho diretor nós possamos também deliberar esse TAC eu acho que a agência é um compromisso da agência com esse instrumento um instrumento que não tem justificativa para não ser utilizado porque ele já vem há muito tempo sendo largamente utilizado inclusive pelo Ministério Público se nós olharmos por exemplo o Ministério Público do Trabalho e vossa excelência coloca muito bem quanto ao principal objetivo do TAC que é exatamente a correção da conduta e o Ministério Público muitas vezes chega a perdoar multas nos casos ou parte das multas quando a conduta é corrigida em um determinado tempo estipulado e aqui nós não tratamos nem disso nós tratamos de investimento ou seja dinheiro que efetivamente vai ser gasto e até mais do que as próprias multas ou seja apesar de toda a confusão que se criou em torno dos compromissos adicionais eu acho que o nosso o TAC que está sendo aplicado da forma que está sendo utilizada pela agência em termos de interesse público ele tem um potencial de ser muito mais efetivo então com essas ponderações senhor presidente senhores conselheiros já adianto o meu voto acompanhando integralmente o relator com os acréscimos trazidos por vossa excelência obrigado conselheiro Emanuel pelas palavras como sempre assertivas e que me recordam tempos de emoção e que é bom lembrar porque isso tudo contribui para o amadurecimento não só pessoal mas muito mais importante que isso em chão não vossa excelência teve minha solidariedade na época e tem agora novamente muito obrigado senhor Emanuel então diante do exposto voto por aprovar a presente proposta de termos de ajustamento de conduta nos termos da minuta do TAC e do MAF constante do voto do conselho relator com os acréscimos e aprimoramentos constantes do voto número 45 dessa presidência encaminhar a proposta de TAC a apreciação do Tribunal de Contas da União após a deliberação desse colegiado da presente matéria determinar a superintendência de controle de obrigação que com o apoio das demais áreas técnicas competentes providencie a atualização da relação de processos admitidos dos valores de multas no valor de referência do valor presente líquido dos compromissos adicionais e outros decorrentes e a elaboração do despacho decisório com a relação dos processos admitidos e excluídos da negociação em caminhos referidos dados à apreciação do Tribunal de Contas da União e previamente à assinatura do termo do TAC por fim suspender todos os pasos admitidos na presente negociação desde a data da deliberação do Conselho Diretor até a efetiva assinatura do acordo a fim de estabilizar a relação de processos e os termos de negociação ressalvados os casos com risco de prescrição doutora Letícia Pauta do Conselheiro Manuel Campelo Item 2.21 Processo nº 53.528.0034.79.2007 Interessado OESA Pedido de Reconsideração em face da decisão do Conselho Diretor consubstanciada no despacho nº 2.954.2013 que manteve sanção aplicada por descumprimento de dispositivos do regulamento de serviço telefônico fixo comutado Processo em pedido de vista Conselheiro Relator Aníbal Diniz Pautado na reunião nº 867 na qual foi concedida vista ao Conselheiro Manuel Campelo Senhor Presidente Senhores Conselheiros O resumo dos fatos desse processo e o tratamento dado a cada argumento recursal trazido no período de reconsideração encontra-se em detalhes já na análise nº 67 2019 do Conselheiro Aníbal Diniz Para otimizar o tempo da presente reunião focarei nos quatro pontos de divergência com relação ao que foi apresentado pelo relator os quais passo a descrever Primeiro é o cabimento do pedido de reconsideração apresentado em conformidade com o estabelecido na súmula 14 O texto da súmula esclarece que abro aspas o pedido de reconsideração em face de decisão proferida pelo Conselho Diretor da Anatel quando da deliberação de recurso administrativo apenas será cabível caso a referida deliberação tenha ocorrido até o dia 1º de maio de 2013 fecho aspas O despacho de 2.954 de 2013 do Conselho Diretor foi assinado no dia 13 de 5 de 2013 No entanto deve ser considerada a data em que ocorreu a deliberação ou seja a RCD 693 de 18 de 4 de 2013 Logo a deliberação ocorreu em data anterior ao limite estabelecido na súmula número 14 qual seja 1º de maio de 2013 Quanto aos demais pressupostos de admissibilidade verifico que os mesmos foram atendidos e dessa forma proponho que o pedido seja conhecido por estarem atendidos todos os pressupostos de admissibilidade e quanto ao mérito acompanho o relator da matéria que embora tenha proposto o não conhecimento do pedido de reconsideração promoveu a análise de todos os argumentos apresentados e ao fim concluiu por negar o seu provimento Quanto ao cômputo de antecedentes ao realizar reanalisar os autos identifiquei erro material referente ao cômputo dos antecedentes na aplicação das sanções pelas infrações do artigo 17 parágrafo 7 acumulado com artigo 46 e artigo 82 parágrafo 1 ambos do RSTFC embora tenha sido identificada a existência de 76 antecedentes no anexo 1 do informe 219-2016 não houve o correspondente acréscimo de 5% sobre o valor base da multa aplicada conforme prevê o artigo 15 inciso 4 do RASA 2003 com o objetivo de sanar o erro identificado proponho corrigir o valor das multas aplicadas agravando-as em 5% conforme tabela que descrevo em meu voto da retificação do valor total a ser ressarcido com base na cobrança indevida terceiro ponto foi identificado outro erro material no somatório dos valores cobrados indevidamente e que não foram ressarcidos em dobro passando de 361.688 reais e dois centavos para 374.884 reais e um centavo diante da divergência identificada proponho primeiro a correção do valor original de ressarcimento passando de 361.688 reais e dois centavos para 374.884 reais e um centavo e determinar a superintendência de controle de obrigações SCO que atualize o valor a ser ressarcido e notifique a recorrente para que esta efetue o ressarcimento aos usuários atingidos na forma prescrita pelos artigos 85 a 89 do regulamento geral de direitos consumidor de serviços de telecomunicações aprovado pela resolução 632 de 7 de março de 2014 caso ainda não tenha realizado o quarto ponto senhor presidente é da necessidade de reforma de ofício do valor da sanção de multa aplicada pela infração ao artigo 98 parágrafo único do RSTFC com relação a infração do artigo 98 parágrafo único a fiscalização da Anatel constatou que a concessionária não efetuou ressarcimento em dobro dos valores indevidamente cobrados de 22.312 assinantes o que totalizou um montante de 374.884 reais e um centavo valor esse já retificado nos termos do presente voto em virtude dessa infração foi aplicada a sanção de multa no valor de 3.444.429 429 reais e 42 centavos além de determinação da determinação para que a prestadora promova o ressarcimento em dobro dos valores indevidamente cobrados crescidos de correção monetária e juros ao analisar o processo o presente processo me pareceu demasiadamente elevado o valor da multa aplicada para a infração quando comparado ao valor cobrado indevidamente em uma conta simples conclui-se que a multa supera em mais de nove vezes o valor das cobranças indevidas diante de tal inquietação busquei por processos já julgados por ex-colegiado em que tenham sido tratadas situações semelhantes o que me levou a encontrar duas decisões sendo a mais recente de setembro de 2016 nessas decisões o conselho diretor firmou o entendimento de que nos casos específicos em que ocorre devolução em dobro de valores cobrados indevidamente do consumidor ou determinação para que esta seja efetuada a vantagem oferida pelo infrator advinda da infração deixaria de existir não havendo razão para que se estabeleça sanção de multa equivalente ao dobro da vantagem oferida conforme prevê o artigo 18 parágrafo 2 do Rasa 2012 ora se não há razão para que se estabeleça sanção de multa equivalente ao dobro da vantagem oferida entendo que no caso de valor de multa que supera em mais de nove vezes o valor a ser ressacido tal valor não atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade conforme demonstrarei a seguir de início adianto o meu alinhamento ao entendimento do conselho diretor contido no acórdão 338 de 22 de setembro de 2016 e no acórdão 612 de 2013 de 25 de novembro de 2013 e exposto no item 4.42 do meu voto segundo entendo a devolução dos valores cobrados indevidamente atende primordialmente o interesse público uma vez que os danos causados aos usuários são reparados e retira-se quaisquer vantagens que a prestadora possa ter tido com o cometimento da infração mas para isso é dever da Anatel acompanhar o andamento do procedimento de ressarcimento em processo com esse fim específico e no caso de indícios de descumprimento a prestadora estará sujeita a instauração de novo pado momento em que poderá-se avaliar a sanção e o valor de multa que atende ao caráter educativo que a sanção deve ter e o incentivo para que tal conduta não se repita o ponto central desse entendimento exposto no item 4.38 do presente voto foi inaugurado por meio da análise 274 de 2013 e que já pode ser compreendido de forma didática no voto 123 de 2013 do então conselheiro Rodrigo Zerboni descrito em meu voto e cujos trechos me propõe a destacar neste momento o seguinte abro aspas naquela ocasião argumentei que o fato de se restabelecer a obrigação de reparação aos usuários não impediria que a sanção de multa fosse calculada com base na vantagem oferida ocorre no entanto que trago por ocasião da análise deste pedido de reconsideração entendimento mais consentâneo com propósito tanto da reparação quanto da multa em si não há dúvida de que a finalidade de se sancionar a prestadora por sua conduta irregular tem um escopo não só repressivo mas principalmente educacional preventivo isto é de desestimular a reiteração da conduta de cobranças indevidas a propósito destaca-se que o novo rasa embora não seja aplicável ao caso estabelece em seu artigo 18 parágrafo 2 que o valor base da multa nunca será inferior ao dobro da vantagem oferida ocorre no entanto que tal base de cálculo não deve ser considerada como vantagem como vantagem um montante cobrado indevidamente pela prestadora vez que determinada a devolução em dobro dos valores indevidamente pagos acrescidos de juros e correção a situação vantajosa da prestadora se encerra não havendo porque estabelecer a multa como também sendo o dobro de tal vantagem o que se mantido representaria uma situação de desacordo com a proporcionalidade pensada no novo rasa dessa forma o cálculo da multa neste caso e em casos futuros destaco esse trecho do voto do então conselheiro deve considerar a conduta proativa da infrator em devolver os valores indevidamente cobrados não devendo ser computado no valor da base da sanção pois uma vez devolvidos não há que se falar mais em permanência da vantagem oferida a qual repita-se cessa com a devolução fica ainda mais clara a mudança desse entendimento quando por meio da análise 62 de 2016 de 16 do 9 de 2016 o conselheiro Zerboni reforça a tese trazida da seguinte forma cujos trechos destacam abro aspas posteriormente no entanto o conselho o diretor afirmou o entendimento materializado em vários precedentes segundo o qual a aplicação de multa com valor superior ao dobro da vantagem obtida em decorrência da infração pode representar em determinados casos uma sanção desproporcional nesse caso mantido o entendimento de que a multa deve ser superior ao dobro da vantagem oferida e cumulativamente entendido o disposto no CDC em relação a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente estaríamos impondo um ônus excessivo a infratura fecho aspas por fim os precedentes citados estabelecem que nesses casos além da determinação e o devido processo de acompanhamento do ressarcimento em dobro aos usuários deve ser aplicada a sanção de multa correspondente a 10% do valor total cobrado indevidamente diante disso entendo que a aplicação de multa no valor de R$ 3.44.429,42 não atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade uma vez que supera em muito o valor da vantagem oferida por tal razão entendo que o precedente trazido poderia ser aplicado ao caso concreto vejamos no presente caso foi possível identificar os valores cobrados indevidamente o que soma a importância de R$ 374.884,01 o que já houve determinação para que a concessionária efetue a devolução em dobro a crescidos de correção e juros entendo que tal valor deve ser atualizado com base na taça selic até a data do sancionamento que se deu em 13 de 5 de 2013 por meio do despacho 2.954 de 2013 utilizando a ferramenta disponível no sítio do Banco Central do Brasil temos que o valor corrigido é de R$ 670.812,03 assim em linha com os precedentes apresentados temos que o valor da multa a ser aplicada deve ser correspondente a 10% desse valor resultando na importância de R$ 67.081,20 observa-se a ocorrência das hipóteses previstas nos incisos 1 e 4 do artigo 15 do RASA de 2003 quais sejam vantagem o ferida o ferida e antecedentes desta forma agravando em 10% temos que o valor final da multa deve ser de R$ 73.789,32 diante das razões apresentadas em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade proponho reformar de ofício o valor da multa pela infração artigo 98 parágrafo 1 do RSTFC passando de R$ 3.444.637,20 para R$ 73.789,32 e já em sede de conclusão senhor presidente por todas as razões expostas no presente voto proponho a conhecer do pedido de reconsideração interposto para no mérito negar a ele provimento reformar de ofício o valor da multa aplicada pela infração ao artigo 98 parágrafo 1 do RSTFC alterando o valor da multa de R$ 3.444.637,20 para R$ 73.789,32 retificar o cômputo de antecedentes e corrigir o valor da multa resultando no valor total de multa de R$ 7.307.527,44 retificar o somatório dos valores a serem ressarcidos receber o pedido de sustentação do trâmite destipado protocolizado sob o registro CEI 1194-392 em observância ao direito de petição e declarar prejudicada sua análise por perda de objeto e F por fim determinar a superintendência de controle de obrigações que promova a atualização do valor a ser ressarcido e notifica a recorrente para que esta efetue ressarcimento aos usuários atingidos na forma prescrita pelos artigos 85 a 89 do RGC caso ainda não tenha realizado senhor presidente e é como considero grato o conselheiro Emanuel matéria em debate senhor presidente pela hora senhor presidente essa matéria desde ontem enfim que essa matéria me causa dúvida me causa inquietação e eu tinha apresentado tinha preparado um voto que diverge do voto do conselheiro Emanuel eu não estou em dúvida até agora verdade que eu estou em dúvida então eu não sinalizei antes em pedir vista porque eu imaginava que pudesse lançar esse voto e eu queria pedir vista da matéria nesse momento eu tenho um voto preparado que diverge mas os argumentos que o conselheiro Emanuel Tais são tão brilhantes que eu me proponho a rever a minha posição a partir do que ele lança e do que a gente escuta às vezes a gente lê o papel é mais frio mas quando se fala a argumentação é mais calorosa e de sorte que eu quero pedir vista dessa matéria mas já me desculpando me excusando por não ter dito isso no início da sessão conselheira Emanuel não entendo como deslealdade porque realmente eu pensava em poder julgar a matéria agora Absolutamente eu inclusive recebi alguns apontamentos de vossa excelência enfim mas acho que nós teremos tempo com o pedido de vista de até arredondarmos esse debate pronto e vossa excelência traz argumentos sólidos e que eu me proponho a rever o que eu estou eu tinha um voto preparado pronto para divergir mas eu quero rever essa matéria de modo que eu peço o vestido ao presidente perfeitamente do conselheiro Aníbal conselheiro Vicente vistas concedidas ao conselheiro Vicente Aquino doutora Letícia pauta do conselheiro Aníbal Diniz item 3.11 processo número 53 539 001383 2012 interessado empresa empresa Brasil de comunicações SA EBC recurso interposto contra a decisão da superintendência de fiscalização consubstanciada no despacho decisório número 368 2018 que reviu sanção por uso não autorizado de rádio frequência senhor presidente e senhores conselheiros trata-se de recurso administrativo interposto por empresa Brasil de comunicações EBC do oravante denominada recorrente em face de decisão da SFI que decidiu rever de ofício a sanção de multa aplicada pelo gerente do escritório regional da Anatel de Minas Gerais a fim de reduzir o valor da multa para R$ 18.673,03 em função de uso não autorizado de radiofrequência na execução do serviço de radiodifusão de sons e imagens no município de João Pessoa Paraíba em suas razões recursos em apertada síntese a recorrente requereu primeiro o efeito suspensivo para a decisão recorrida da decisão recorrida segundo que prevaleça as razões e conclusões do informe número 15 2017 da SFI fixando o valor da multa em R$ 1.196,28 para melhor entendimento da matéria da recorrente no informe número 15 de 2017 a área técnica optou por adaptar a fórmula constante na metodologia aprovada pela portaria 788 de 2014 atribuindo o valor zero ao fator da TFI taxa de fiscalização de instalação na memória de cálculo considerando ser esse um fator diferencial entre a entidade clandestina e a que possui autórgã do serviço e assim chegou ao valor mencionado no entanto mediante o informe número 12 de 2018 da SFI documento que fundamentou a decisão recorrida a SFI afastou a metodologia aprovada pela portaria 788 considerando que a empresa auferiu vantagem devida ao não recolher o PPDUR preço público pelo direito de uso de radiofrequência diante dessa situação sugeriu aplicação de sanção de multa no dobro da vantagem auferida do PPDUR não recolhido nesse ponto permito me discordar da área técnica pelas razões que passo a discorrer a recorrente é uma empresa criada pela lei 11.652 de 7 de 4 de 2008 que a definiu como uma empresa pública federal organizada sob a forma de sociedade anônima tendo como único acionista a União prestadora de serviços públicos de cunho social a lei geral de telecomunicações de LGT em seu artigo primeiro aponta aspas artigo primeiro compete a União por intermédio do órgão regulador e dos termos e nos termos das políticas estabelecidas pelos poderes executivo e legislativo organizar a exploração dos serviços de telecomunicações fecha aspas e no parágrafo oitavo do artigo 19 traz como uma das atribuições da agência a edição de atos de outorga do direito de uso de radiofrequência e de órbita bem como a fiscalização e aplicação de sanções dessa forma no caso concreto não vislumbro qualquer benefício a empresa controlada pela União que deixou de recolher pagamento para a própria União não sendo possível afirmar que houve vantagem para a EBC ou o prejuízo para a União isso não significa que a infração não deva ser punida uma vez que da leitura do disposto da LGT como também do texto do regulamento de uso de espectro transcrito anteriormente o uso da radiofrequência só é permitido mediante prévia outorga da agência dessa maneira a mera solicitação de outorga ou eventual demora na sua concessão por parte do órgão público não credencia a recorrente a utilizar o espectro de radiofrequência antes de receber a regular autorização dito dito isso no caso em exame entendo como adequada a utilização da metodologia de cálculo aprovada pela portaria 788 2014 que resultou em um valor base de multa de R$ 1.196,28 não constam registros de antecedentes ou de reincidência específica em nome da entidade não se verificando a ocorrência de outras circunstâncias agravantes ou de circunstâncias atenuantes de acordo com o disposto no RASA resolução 589 de 2012 diante do exposto senhor presidente senhores conselheiros e com fundamento nas razões justificativas constantes da presente análise proponho conhecer do recurso administrativo em face do despacho decisório número 368 2018 da SFI de 21 de maio de 2018 da superintendência de fiscalização do Antel para no mérito dar-lhe provimento e fixar a sanção de multa no valor de R$ 1.196,28 é como voto senhor presidente muito grato conselheiro Aníbal a matéria está em debate senhor presidente em toda a vênia e ao eminente conselheiro Aníbal solicito vistas desse processo vistas concedidas ao conselheiro conselheiro Moisés Moreira doutora Letícia pauta do conselheiro Vicente de Aquino item 4.3 processo número 53 504 013 334 2013 interessado rádio metropolitana paulista limitado recurso interposto contra a decisão da superintendência de fiscalização consubstanciada no despacho decisório número 502 2016 que manteve sanção por uso não autorizado de radiofrequência na operação do serviço de radiodifusão em frequência modulada senhor presidente senhores conselheiros direto servidor direto procurador senhor ouvidor senhores servidores direto assistência senhores da paté enfim senhores servidores meu abraço a todos senhor presidente o feito em mesa o feito em discussão é um até de relativa simplicidade eu quero me parece que vossa excelência intenciona pedir visto dessa matéria ou não então eu vou fazer aqui um resumo e esse resumo vai retratar bem a matéria e vossa excelência certamente aprofundará com mais com mais cuidado mas quero retratar sem prejuízo de alguma indagação eu possa fazê-lo com a leitura mais detalhada mas o que é o fato do feito bom esse processo trata do uso do uso não autorizado de radiofrequência no município de São Paulo exatamente na avenida paulista uso não autorizado de radiofrequência o recurso é no seguinte sentido o recurso é contra uma multa aplicada multa extra no valor de 4.784 reais e 15 centavos exatamente pelo uso não autorizado de radiofrequência qual seria a minha dúvida nesse fato o fato para fixar essa multa de 4.784 reais e 15 centavos pelo uso não autorizado de radiofrequência é o enquadramento da emissora na classe C a emissora foi enquadrada na classe C que importou nessa multa nesse valor e fiquei em dúvida porque achei que podia ser que o enquadramento não estivesse correspondendo à realidade o enquadramento como vossas excelências sabem reflete diretamente no valor da multa aí a área técnica enquadrou 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 na classe C e daí porque a multa foi nesse valor de 4.784 reais e 15 centavos pedindo o visto por conta dessa dúvida no enquadramento procedia a uma diligência na área técnica e aí a área técnica aferindo exatamente em função dessa dúvida a área técnica de fato compreendeu que havia uma a dúvida procedia e propôs reenquadrar a emissora de classe C para a classe A3 e portanto alterou-se o valor da multa e refletiu na alteração do valor da multa então o que aqui fizemos demos o segmento regular ao processo a tramitação regular no sentido de notificar a recorrente ouvi-la sobre esse novo reenquadramento porque esse novo reenquadramento importaria na alteração a mais da multa para que não pudesse haver uma reformação e o impede ouviu-se a procuradoria nesta casa a recorrente foi ouvida fez o seu pronunciamento a PFF foi ouvida também entendeu que de fato precisava haver alteração da classe C para a classe A3 e portanto trago eu aqui a julgamento nesse sentido então alteração importa uma nova reclassificação da nova classificação da infração para A3 e assim havendo entendo eu que de ofício que merece uma nova reprimenda merece ser acrescida do valor de R$ 4.784,15 para o valor de R$ 15.947,16 de modo que conclusivamente senhor presidente eu acolho de ofício acolho o reenquadramento proposto pela área técnica e corroborado pela procuradoria e reformo a multa agravando-a da cifra de R$ 4.784 para R$ 15.947,16 é como voto mas certamente vossa excelência terá todo o cuidado em rever esse meu posicionamento e trará uma posição consolidada nesse sentido ou reformando e eu me comprometo que se vossa excelência trouxer uma posição diferente terei todo o cuidado em rever porque aqui é a hipótese de aumentar uma infração de agravar uma infração então eu sempre tenho o cuidado de que se vier um argumento contrário de estar aberto para modificar minha posição então devolvo a palavra vossa excelência e conclusivamente acolho de ofício o enquadramento da área técnica e agravo a multa na forma aqui colocada muito obrigado sr. Vicente e parabéns pelo relato muito preciso detido da matéria e eu sou estivista da matéria não necessariamente para divergir mas para fazer uma reflexão também mais detida doutora Letícia qual foi o concedido a vista ao conselheiro Vicente de Aquino Sr. Presidente e Srs. Conselheiros eu esse feito também eu farei de forma resumida até que é o pedido de conversão do julgamento da inteligência para que se possa ouvir a procuradoria nesta casa e digo isso porque faço isso ao itivo da procuradoria que já foi ouvido uma vez mas que em função da matéria ser uma matéria não vou dizer de uma complexidade muito grande mas uma matéria ainda sujeita a uma maturidade um pouco maior uma matéria que envolve um valor relativamente alto então eu vou não é longo o voto é pequeno mas eu gostaria de ler só apenas três páginas ou um pouquinho mais e eu vou ler para vossa excelência mas em resumo eu já adianto que eu peço a conversão do feito de inteligência para ouvir a procuradoria acerca de um ponto que para mim não ficou bem aclarado bom digo eu o seguinte trata-se de pedido apresentado por Teleman Norte e Leste S.A. para fins de obter autorização prévia para aquisição de equipamentos com o objetivo de garantir a continuidade e atualidade do serviço telefônico fixo comutado STFC com vistas a receber ao término da concessão a indenização prevista para o primeiro da cláusula 23.3 do contrato de concessão durante a reunião de número 8 do conselho diretor ocorrido em 21 de março de 2019 o ilustre conselheiro relator Manuel Campelo de Souza Pereira propôs a conceder autorização condicional da inclusão de identificação dos bens e direitos envolvidos na RBR relativa ao ano 2018 para que a concessionária realize os investimentos referentes aos projetos mencionados do documento aberto informação base consolidada fecha aspas b indeferir o pedido de autorização para aquisição de estoque uma vez que o pedido apresentado não apresenta itens mínimos de solicitação c determinar a concessionária que inclua os bens cuja aquisição foi aprovada e que foram efetivamente adquiridos nas respectivas relações de bens reversíveis sob pena de inviabilizar o futuro pleito de indenização d determinar que a superintendência de controle e obrigações informe a concessionária que d autorização em comento não gera o direito à indenização haja vista que somente com a lavratura do termo de devolução e reversão dos bens previsto na cláusula 23.1 o contrato de concessão é que serão especificados os bens que efetivamente serão revertidos em seus valores e d 2 todos os documentos comprobatórios dos gastos envolvidos sejam eles relacionados à aquisição do bem ou aos relacionados à colocação do bem em funcionamento devem ser guardados e apresentados a Anatel antes da elaboração do referido termo a fim de que uma auditoria exaustiva possa ser realizada no momento do cômpito de eventual indenização sob pena de inviabilizar o pagamento correspondente de eventual indenização conforme regulamentação específica de que trata as definições sobre o tema naquela oportunidade solicitei vista da matéria digo eu analisando isso o presente feito verifiquei a necessidade de sua remessa à procuradoria federal especializada junto à Anatel por duas razões um dos bens relativos ao cumprimento das metas de universalização a requerente afirma que o orçamento apresentado em seu pedido abre aspas constitui o primeiro levantamento na empresa de informação atinentes aos investimentos que se necessita e ou se deseja fazer para garantir atualidade continuidade e a universalização do serviço concedido STFC item 29 da petição de C número 22 70 766 grifou-se a palavra universalização a continuidade e a universalização são obrigações atribuíveis às concessionárias do STFC e que não se confundem por terem objetivos distintos a universalização é responsável pela ampliação da rede para localidades ainda não atendidas por acessos individuais ou coletivos a partir do atendimento dessas localidades remanesce à concessionária a obrigação de continuidade na prestação do serviço ou seja de manutenção e conservação da rede já implantada o parágrafo primeiro da cláusula 23.3 do contrato de concessão estabelece a possibilidade de se conceder eventual abre aspas indenização em favor da concessionária caso existam ao final da concessão bens ainda não integralmente amortizados cuja aquisição tenha sido previamente autorizada pela Anatel com o objetivo de garantir a continuidade e atualidade do serviço concedido fecha aspas não há qualquer menção a possibilidade de se indenizar em bens adquiridos para o cumprimento das obrigações de universalização o parágrafo primeiro do artigo 80 da lei geral de telecomunicações determina que o plano específico elaborado pela agência e aprovado pelo poder executivo determinará as fontes de financiamento para o cumprimento das obrigações de universalização ademais a cláusula 8.2 do contrato de concessão determina expressamente que os custos da implementação das metas de universalização constantes no plano geral de metas de universalização serão suportados com recursos da concessionária nesse sentido o pgmu inciso 4 aprovado pelo decreto 9.619 de 20 dezembro de 2018 determina que abre as os custos relacionados com o cumprimento das metas previstas neste plano serão suportados exclusivamente pelas concessionárias por elas responsáveis o pgmu 3 aprovado pelo decreto 7.512 de 30 de junho de 2011 em vigor na data do protocolo do pedido de anuência trazia disposição idêntica assim sugiro consultar a procuradoria federal especializada junto a Anatel sobre a possibilidade de se incluir bens a serem adquiridos para o cumprimento das obrigações de universalização dentre aqueles que são objeto de anuência prévia para fins de futura indenização nos termos para primeiro cláusula 23.3 do contrato de concessão quanto a indenização dos custos relacionados a entrada em operação dos bens a serem adquiridos digo eu a prestadora inclui os custos decorrentes da colocação dos bens em funcionamento dos bens adquiridos em razão da anuência prévia de que trato para primeiro da cláusula 23.3 do contrato de concessão a famosa instalação desses bens na linha S da conclusão do parecer 349 2018 da PFE Anatel PGF AGU de 21 de maio 2018 a PFE Anatel não foi assertiva exaustiva quanto a viabilidade jurídica de se indenizar tais custos e disse a PFE naquela ocasião abro aço cumpre observar que em um cenário que visa assegurar discussão futura de eventuais indenizações em razão de uma não amortização de investimentos na concessão a princípio parece possível a inclusão de serviços atinentes à instalação montagem desmontagem remoção e outros ajustes necessários não obstante esta procuradoria entende que seria interessante o análise pelo corpo técnico da agência quanto a inclusão deste serviço na condição de investimento necessário a continuidade do STFC inclusive sob o aspecto contábil se este serviço deve incluir a conta dos investimentos ante a relevância do valor estimado seria oportuno ainda que fosse realizada uma avaliação do montante estimado para o investimento em serviços para que se conclua tratasse de um valor factível fecha aspas isso é o que se pronunciou a PFE digo eu em razão das considerações do órgão jurídico a área técnica manifestou-se pela possibilidade de inclusão desses custos com base no pronunciamento contábil CPC 27 elaborado pelo comitê de pronunciamentos contábeis CPC órgão criado pelo conselho federal de contabilidade tais órgãos tem como finalidade princípua a de orientar normatizar e fiscalizar o exercício da profissão contábil suas resoluções possuem caráter infralegal razão pela qual a aplicabilidade do pronunciamento técnico CPC 27 ao presente caso depende de sua conformidade com as normas legais e contratuais que regem a reversibilidade dos bens do setor de telecomunicações é relevante portanto que a PF ano até o manifesto de forma assertiva a respeito da possibilidade jurídica de sindenizar os custos decorrente da colocação em funcionamento dos bens adquiridos em razão da anuência prévia de que trata para a primeira da conclusão 23.3 do contrato de concessão e encaminhando para o final conclusivamente seu presidente voto pela conversão da deliberação em diligência a ser concluída no prazo de 60 dias a fim de consultar a procuradoria federal especializada junto a Anatel para que se manifeste sobre os dois únicos pontos um ou a a possibilidade de se incluir bens a serem adquiridos para cumprimento das obrigações de universalização dentre aqueles que serão objeto de anuência prévia para fins de obtenção da futura indenização nos termos para o primeiro da cláusula 23.3 do contrato de concessão e b ou dois quanto a possibilidade jurídica de sindenizar os custos decorrente da colocação os custos de instalação digo melhor o custo dos serviços de instalação em funcionamento dos bens adquiridos em razão da anuência prévia de que trato para a primeira cláusula 23.3 do contrato de concessão de modo a reforçar ou não a conclusão contínua na linha S do Paris C349 de 2018 PFA até o PGF AGU de 21 de maio de 2018 e é nesse sentido que eu voto senhor presidente devolvendo a palavra a vossa excelência muito grato conselheiro Vicente Aquino em relação a diligência proposta manifesto aqui que não tem um óbvio a realização óbvio qualquer em relação a realização da mesma e por duas razões primeiro pela deferência que tem por vossa excelência e em segundo porque a realização da diligência não vincula membro do colegiado até mesmo porque faço essa menção porque meu juiz de convicção já foi firmado e se coaduna com aquele que foi apresentado pelo eminente relator conselheiro Emmanuel Campelo dito isso nenhum óbvio a realização da diligência que ora se requer doutora Letícia pauta do conselheiro Moisés Moreira item 5.5 processo número 53 520 000 656 2014 interessado SMEPR comunicações limitada recurso interposto contra a decisão da superintendência de fiscalização consubstanciada no despacho decisório número 184 2017 que manteve sanção por uso não autorizado de radiofrequência bem trata-se de recurso administrativo interposto por SMEPR comunicações limitada em face do despacho decisório número 184 de 9 de outubro de 2017 por meio do qual o superintendente de fiscalização SFI decidiu negar provimento ao recurso administrativo anteriormente apresentado em face do despacho decisório número 2724 de 20 de abril de 2015 em apertada síntese após a decretação de caducidade da outorga do pado número 53.500 034 186 barra 2004 foi apurado o uso não autorizado de radiofrequência tendo sido aplicada sanção de multa a prestadora no valor de 36.850 reais e 33 centavos por desrespeito ao artigo 17 do regulamento de uso do espectro de radiofrequências combinado com o artigo da lei número 9.472 barra 1997 LGT o histórico detalhado e a análise dos requisitos de admissibilidade constam da análise número 94 barra 2019 do meu gabinete que será disponibilizada após o encerramento da presente reunião deste modo passo a exposição do mérito recursal em suas razões recursais a SMEPR argumenta que não haveria justificativa para aplicação da sanção de caducidade nos autos do pado número 53.500 034 186 barra 2004 no entender da prestadora poderia ser aplicada inicialmente outras sanções mais brandas tais como a suspensão temporária antes de se interpor a sanção mais severa a recorrente afirma ainda que teria impetrado o mandato de segurança em trâmite na sexta vara federal da sessão judiciária do Distrito Federal defendendo que não teria utilizado radiofrequência de forma oculta e que a agência mesmo tendo ciência de discussão da esfera judicial optou por fiscalizar a empresa e aplicar a multa quanto ao valor da multa a prestadora argumenta que a sanção teria sido fixada em valores exorbitantes e que não teve má-fé de sua parte ou benefícios auferidos tampouco prejuízo à sociedade e aos consumidores após mencionar jurisprudência e doutrina que sustentaria o seu ponto de vista a recorrente informa que o inquérito policial instaurado para apurar crime previsto no artigo 183 da LGT teria sido arquivado por ausência de materialidade argumenta ainda que não teria havido dolo por sua parte sustentando que não havia conteúdo nos canais e portanto não teria ocorrido o uso das radiofrequências por fim requer o provimento do recurso interposto ou subsidiariamente a dedução do valor aplicado com fundamento nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade com o intuito de melhor entender o caso é preciso esclarecer que o conselho diretor decidiu pela aplicação à prestadora da sanção de caducidade da outorga do MMDS da APS de Curitibanos barra Santa Catarina nos autos do pado número 53.500 034 186 barra 2004 tendo em vista o descumprimento do prazo máximo para o início da prestação do serviço após a apresentação de pedido de reconsideração o órgão máximo da agência manteve os termos da decisão recorrida conforme acordo número 285 barra 2013 do conselho diretor deste modo os argumentos apresentados pela concessionária relacionados à pena aplicada em processo diverso devem ser afastados por serem estranhos aos presentes autos como exposto a avaliação da adequação de tal sancionamento já foi sujeita ao exame do conselho diretor em duas oportunidades inclusive em sede de pedido de reconsideração e este colegiado decidiu por mantê-la quanto as alegações relativas ao mandato de segurança impetrado na justiça federal contra a decisão que aplicou a sanção de caducidade da outorga da recorrente e ao arquivamento do inquérito policial cabe informar que os processos na esfera criminal e administrativa são independentes deste modo embora existisse discussão judicial e criminal a prestadora não possuía mais a outorga do serviço ou do uso da radiofrequência a partir da decisão da agência ao continuar prestando o serviço a recorrente terminou por fazê-lo de forma clandestina configurando o uso não autorizado de radiofrequência sendo irrelevante o fato supostamente não ter agido de forma oculta as alegações relacionadas a suposta inexistência de dolo também são insuficientes para se alterar a decisão recorrida o fato é que a prestadora continuou utilizando o espectro de radiofrequências sem a necessária outorga afrontando diretamente a regulamentação e a legislação aplicável e sujeitando-se às penalidades previstas no que concerne a alegação da prestadora de que não haveria conteúdo nos canais transmitidos verifica-se que a própria fiscalização no relatório de fiscalização número 0036 de 2014 apontou não havia nenhuma programação nos canais transmitidos sendo assim embora houvesse o fato envolvesse de fato a utilização irregular do espectro não foi constatada a execução do serviço tampouco a aferição de lucro pela prestadora irregular a pausa é só pela água não foi dramática a pausa tranquilo tanto é verdade que a autuação e a instrução processual foram promovidas com fundamento no uso não autorizado de radiofrequência artigo 17 do RUER combinado com artigo 163 da LGT e não por execução de serviço sem autorização por essa razão entendo que as alegações da prestadora dão em sejo a revisão do valor da multa de modo a se retirar do cálculo o valor da taxa de fiscalização e instalação uma vez que a estação irregular apenas fazia uso do espectro de radiofrequência sem a prestação de serviço de telecomunicações tal ponto será retomado mais a frente na presente análise onde será proposto um novo cálculo do valor de multa a ser aplicado como relatado em minha análise foi solicitada a gerência regional da Anatel do estado do Paraná e Santa Catarina a reavaliação da aplicação de atenuantes de confissão e de adoção de medidas em entendimento foi proposta a revisão do valor da multa de modo a se retirar a aplicação de tais atenuantes resultando em um novo valor de 43.315 de fato analisando-se a defesa e as alegações finais não se observa a confissão ou comprovação da adoção de medidas para minimizar os efeitos decorrentes da infração cometida o que torna inaplicável a aplicação das atenuantes avaliadas notificada para apresentar alegações a prestadora terminou por basicamente reiterar os argumentos recursos já integralmente analisados acima nota-se que não foi apresentado nenhum argumento específico relacionado ao agravamento proposto o único ponto trazido pela prestadora que merece destaque foram os novos elementos relacionados a ausência de conteúdo nos canais transmitidos irregularmente de acordo com a prestadora a própria fiscalização teria apontado a inexistência de conteúdo nos sinais transmitidos como já mencionado a fiscalização apurou que nenhum conteúdo estava sendo transmitido no momento da fiscalização contudo os equipamentos estavam ligados emitindo radiofrequência na faixa de espectro destinado ao MMDS e ocupando o espectro mesmo após a decretação de caducidade conforme consta no relatório de fiscalização sendo assim repiso o meu entendimento no sentido de ser inquestionável a utilização do espectro sem autorização independentemente da existência ou não de conteúdo restando caracterizada a infração no parecer 321 de 2019 após analisar o caso concreto a PFE opinou pela possibilidade de agravamento da sanção uma vez que foram observados os requisitos do artigo 64 parágrafo único da lei 9.784 de 1999 e artigo 125 parágrafos primeiro e quarto do regimento interno da Anatel não restam portanto dúvidas sobre a possibilidade deste colegiado reformar a sanção para pior contudo será tratado a seguir considero que o valor agravado proposto pela área técnica é inapropriado tendo em vista a utilização inadequada de um dos valores como mencionado entendo que existem reparos a serem feitos nos cálculos constantes do processo que acarretarão a sua redução isso porque conforme alegado pela prestadora e apontado no relatório de fiscalização citado não havia nenhuma programação nos canais transmitidos conforme trecho transcrito anteriormente deste modo o valor correspondente a TFI deve ser excluído do cálculo pois não foi constatado nenhum serviço sendo prestado no momento da fiscalização utilizando-se a fórmula de cálculo estabelecida pela portaria 788-2014 com a retirada do valor atribuído a TFI e a manutenção dos demais parâmetros obtém-se o valor de R$ 1.658,51 conforme detalhado em minha análise por conclusão ante o exposto proponho conhecer do recurso administrativo para no mérito dar-lhe provimento parcial unicamente para considerar que não foi constatada a prestação de serviço pela autuada reformando o valor da multa de R$ 36.850,33 para R$ 1.658,51 em virtude da exclusão das atenuantes previstas dos incisos 3 e 4 do artigo 20 do regulamento de aplicação de sanções das iniciativas rasa aprovado pela resolução 589-2012 e do valor da TFI do cálculo Grato Conselheiro Moisés a matéria está em debate Sr. Presidente Sr. Conselheiro na verdade eu pedi destaque desse processo Sr. Presidente apenas para solicitar a vista dos autos que algumas dúvidas me ocorreram exatamente em relação a TFI apenas para aprofundar a minha análise sobre a matéria Sr. Presidente Vistas então concedidas ao Conselheiro Emmanuel Campelo Dra. Letícia Item 5.7 Processo número 53500 060032 2017 reavaliação da regulamentação visando diminuir barreiras regulatórias a expansão das aplicações de internet das coisas e comunicações máquina a máquina Bem a proposta de reavaliação da regulamentação visando diminuir barreiras regulatórias a expansão das aplicações de internet das coisas e comunicações máquina a máquina é item prioritário da agenda regulatória 2019-2020 com meta de consulta pública no segundo semestre de 2019 e aprovação final no segundo semestre de 2020 Com o mundo cada vez mais conectado diversas soluções tecnológicas de IoT tem surgido e é crescente a possibilidade de novas aplicações o papel da agência no contexto do desenvolvimento de aplicações de IoT tem caráter essencial tendo por missão entre outras buscar ampliar as redes de telecomunicações no país para os bilhões de novos dispositivos que precisarão de conexão a qualquer hora e em qualquer lugar o decreto número 9.854 de 25 de junho de 2019 aprovou o Plano Nacional da Internet das Coisas e trouxe a definição de IoT como sendo a infraestrutura que integra a prestação de serviços de valor adicionado com capacidades de conexão física ou virtual de coisas com dispositivos baseados em tecnologias da informação e comunicação existentes e nas suas evoluções com interoperabilidade o processo sobre minha relatoria foi amplamente discutido com o setor e com a sociedade tendo passado por uma tomada de subsídios pública recebendo cerca de 555 contribuições com base nas contribuições foi elaborada a análise de impacto regulatório dividida em sete eixos temáticos a saber outorga regras de prestação tributação e licenciamento numeração avaliação e deconformidade espectro e infraestrutura e insumos a proposta passou também por consulta interna nos termos do regimento interno da Anatel vários temas estudados na IR como supostas barreiras regulatórias da expansão das aplicações internet das coisas encontram-se endereçados ou em alguma regulamentação já editada ou em outros projetos em andamento na agência nesse contexto por exemplo a revisão da regulamentação de numeração que se encontra atualmente na procuradoria com proposta de consulta pública e que aborda a necessidade de uso de recursos de numeração e ponto 64 numeração tradicional para IoT outra proposta extremamente relevante para o desenvolvimento das aplicações IoT está tratada no desdobramento do projeto estratégico de reavaliação do modelo de outorga e que versa especificamente sobre proposição legislativa relativamente a reavaliação das taxas de contribuições aplicáveis ao setor de telecomunicações a proposta encontra-se sobre relatoria do meu colega e conselheiro Aníbal Diniz ainda no contexto dos temas estudados na IR verificou-se que alguns aspectos já se encontram endereçados em regulamentos já editados como é o caso do aumento da capilaridade das redes de acesso que encontra-se no PERT projetos para a superação dessas eficiências da dificuldade de negociação de acordos de ruamin tratado pelo PGMC e de compartilhamento de infraestrutura tratado pela resolução 683 de 2017 e objeto do processo de regulamentação sobre compartilhamento de postes entre distribuidoras de energia elétrica e prestadoras de serviços de telecomunicações na proposta hora sobre deliberação são abarcados temas como alterações no regulamento sobre exploração de serviço móvel pessoal SMP por meio de rede virtual flexibilizando o modelo decredenciado que vem sendo adotado como solução regulatória para suportar as mais diversas aplicações IoT na mesma norma propõe-se dar mais flexibilidade na atuação das prestadoras regionais fora de sua área de prestação por meio do uso de recursos de numeração e de acordos de ruamin próprios em relação às normas de qualidade consumeristas que trazem grande peso regulatório para o setor a proposta cria exceções à aplicação dessas regras sobre acessos destinados exclusivamente à conexão de dispositivos de internet das coisas IoT importante comentar que a proposta da área técnica foi alinhada aos termos do plano nacional da IoT aprovado pelo decreto 9.854 de 2019 ainda a minha análise traz uma breve consideração sobre referido o plano visando elucidar alguns termos que tem causado dúvidas no setor na medida em que a LGT atribuiu a Anatel a competência para deliberar na esfera administrativa quanto a interpretação da legislação de telecomunicações considerando o disposto na lei das agências proponho consulta pública pelo prazo de 45 dias e a realização de uma audiência pública em Brasília outro sim também proponho determinar desde já a adoção de medidas de transparência com o regulado como a publicação de cartilha orientativa e de inserção de informações no site da Anatel buscando explicar as principais possibilidades regulatórias para viabilizar aplicações de IoT e finalizo parabenizando toda a área técnica envolvida e também a minha equipe em especial a Carol Lavorato é isso obrigado muito obrigado conselheiro Moisés quero estender os cumprimentos também a vossa excelência pela brilhante relatoria todo o gabinete a área técnica esse é um processo de fato deveras importante da agenda regulatória para o BN de 2019 e 2020 e a análise de vossa excelência traz esclarecimentos muito importantes acerca de como a Anatel pode esclarecer alguns aspectos notadamente aqueles que foram mencionados numeração certificação segurança outorga sabendo que a agência tem um papel central no desenvolvimento do ecossistema da internet das coisas essa iniciativa juntamente com outros que foram mencionados por vossa excelência também pelo edital que está sob o relatório do conselheiro Vicente serão fundamentais para efetivamente termos um ambiente para que esse ecossistema se desenvolva e hoje existem diferentes tecnologias para proporcionar narrowband IoT algumas proprietárias como no caso do Zigfox outras não proprietárias como a tecnologia conhecida como LoRa ambas fazem uso do serviço limitado privado o SLP mas toda a importância desse ecossistema e a importância do seu alcance cresce muito no ambiente do 5G que muito mais do que uma tecnologia móvel é uma plataforma para novas formas de conectividade que incluem por seguro a internet das coisas seja para aplicações massivas seja para aplicações críticas que demandam uma latência muito baixa e esses esclarecimentos que a análise de vossa excelência traz são muito importantes para esse propósito e aqui faz parte como disse dessa coleção de iniciativas em linha com o decreto que aprova o plano nacional de IOT e que define coisas e dispositivos a partir do momento que dispositivo é aquele que necessariamente tem conectividade e define que a infraestrutura de SVA está acima é o que suporta a interlegação das coisas a esse dispositivo que faz essa inteligência essa esse alinhamento com a política pública é muito importante afinal de contas cabe a nós implementar a política pública e aqui eu quero aproveitar também essa oportunidade para cumprimentar os servidores equipe técnica do ministério de ciência tecnologia inovações e comunicações pela aprovação desse decreto do decreto do plano nacional de IOT em particular o secretário Alvim e o diretor Gontijo que tem sempre mostrado uma deferência muito grande para com essa Anatel ao sempre compartilhar as observações os encaminhamentos para que possamos trabalhar de forma estreita como convém ao interesse público dito isso adianto meu voto acompanhando a proposta de vossa excelência na sua essência matéria a seguir em debate senhor presidente eu tenho a honra de que o decano seja o prioritário senhor presidente e senhores conselheiros eu gostaria de de também como fez vossa excelência com muito brilhantismo e sintetizou muito bem a matéria a proposta de consulta do internet das coisas no sentido de fazer das palavras de vossa excelência as minhas o celeiro Moisés está de parabéns fez um trabalho primoroso cumprimentar a equipe do seu gabinete mais uma vez a Aretec mais uma vez e dizer apenas que de fato a matéria está de acordo com o plano nacional de JOT está em sintonia perfeita com o decreto 9854 que aprovou esse plano e de modo que não nos resta outra coisa se não acompanhá-lo integralmente é certo que a matéria que o relator propõe as alterações regulamentares vão auxiliar e muito na redução de barreiras vão dar uma possibilidade de experimentar um crescimento exponencial a licitação do 5G de rádio frequências que darão suporte a essa tecnologia que está comigo como vossa excelência bem disse aí de modo que não me resta outro caminho se não e aí com alegria cumprimentar o relator com as observações feitas por vossa excelência e dizer que estou de pleno já me adiantando de pleno acordo com a aprovação da matéria a matéria segue em debate somente para manifestar meu voto favorável ao relatório do conselheiro Moisés senhor presidente da mesma forma manifestar minha concordância com o voto do conselheiro Moisés e parabenizar sua excelência por ter trazido essa matéria de forma tão premente matéria que é tão relevante para o futuro das telecomunicações então só com essas considerações senhor presidente me manifesto favoravelmente portanto passo a promulgação submete a consulta pública a proposta de revisão de regulamento e determina demais providências nos termos da análise do relator conselheiro Moisés Moreira eu encerro a presente reunião informando que a próxima reunião ordinária do conselho diretor da RCA em 22 de agosto de 2019 aproveito para desejar um almoço tardio um ótimo almoço tardio a todos obrigado do conselho do conselho do conselho Obrigado.